O último assoita, eu vi os periferis, Está o domingo e a mim pesada. E a filha da vizinha, todas as chamas que era da, mas a história não andava a soar. E o tempo que eu nasço, o marido e o Messino dão, o amor foi me louca, o amor foi me louca. E chegou pelo marido, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.